Quando eu estou sozinho De você vem a recordação Recordo os doces beijinhos Que eu te roubava no teu portão Eu te abraçava e você sorria Eu te beijava com tanta alegria Nosso amor pra mim foi ilusão Você me esqueceu, mas eu não Eu sabia, eu adivinhava Com a minha partida você me deixava Recordar é gostoso, é pão Por isso que eu vim de recordação Quando eu estou sozinho De você vem a recordação Recordo os doces beijinhos Que eu te roubava no teu portão Eu te abraçava e você sorria Eu te beijava com tanta alegria Nosso amor pra mim foi ilusão Você me esqueceu, mas eu não Eu sabia, eu adivinhava Com a minha partida você me deixava Recordar é gostoso, é pão Por isso que eu vivo de recordação Eu te abençoa Eu te abençoa Obrigado.